Oi Arthurzinho e hoje no dia das crianças especial jantar hein dá uma olhadinha Arturzinho olha o bolo de brigadeiro hein olha só quanta coisa gostosa que tem aqui hoje ó diretamente olha o bolo de brigadeiro o louco hein Arturzinho que delicioso hein olha só bolo de brigadeiro você viu Arturzinho bolo de brigadeiro hein e aqui o Gustolino acabou de montar um hambúrguer olha só tudo organizado aqui para o dia das crianças hoje diretamente do termo de Jurema hein o que que você achou Gustolino desse momento especial que prepararam aqui uma mesa especial do dia das crianças olha olha a senhora olha o gosto olha só você viu ó lindo hein dia das crianças hein gostariano especial hein dia das crianças tão de parabéns aqui ó tá de parabéns né termas de Jurema né olha só espetacular olha só o salão principal do jantar hoje tem até hambúrguer e hot dog para você fazer tá muito legal muito legal né parabéns ao termas de Jurema né e você que veio do termas de Jurema precisa dar uma relaxada uma descansada tem aqui uma rede o que que nós temos aqui ó lá já tem uma criança descansando descansando aqui eu vou ter que mudar de lugar porque aqui já tem alguém descansando é ele Arthur Zera do Brasil e aí Arthur Zera descansou bastante aí é agora vamos passear e conhecer mais desse resort maravilhoso vambora acelera Arthur Zera ali nós temos também uma área para espaço baby né Gustolino para as crianças menores onde os pais geralmente ficam com as crianças ali dentro olha ela ali a gente tem a área pessoal do team de sete a onze faz algumas atividades e aqui a grande piscina principal e aquecida do termas de Jurema né Gustolino galera eu percebi uma coisa tem uma piscina muito legal mas muito legal é o mesmo que é para crianças tem escorrega tem baldão tem outro lado tá lá né Artizinho baldão né ali o bar onde a gente vai pegar algumas beritas olha lá tá caindo o baldão olha lá tá desligado ainda hein Artizinho e aqui nós estamos chegando na piscina principal do hotel termas de Jurema hein e aqui tá o Gustolino hein diretamente do Bangalô tentando o contato com a pomba que é isso Gustolino caçador deixa a pombinha Gustolino que que aconteceu ela não tá conseguindo voar direito tá sim Gustolino ela tava só fingindo olha que lugar maravilhoso hein um Bangalô muito legal e decorado Gustolino diretamente da piscina principal aqui ó e continuando as aventuras aqui no tervas de Jurema diretamente com ele Gustolino e Arturzinho do Brasil o mergulhador vamos lá vamos nadar agora hein galerinha vamos lá olha lá o baldão que você falou para galera vamos lá pertinho mostrar vamos nadando então o Arturzinho tá aqui ó mergulhando hein o mergulhador hein vai Gustolino mergulha aí vamos lá Gustolino ó água quentinha hein Gustolino e lá vem o Arturzinho ó a água do baldão não é quente não é quente água do baldão Arthur é frio consegue lá embaixo para mim fazer um vídeo de vocês consegue lá embaixo para eu fazer um vídeo de vocês embaixo do baldão então vai lá embaixo do baldão que eu vou fazer um vídeo de vocês lá hein vamos lá chegamos aqui diretamente na piscina principal ali o bar um dia de sol hoje aqui no termas de Jurema e aqui o Gustolino tá chegando juntamente com o Arturzinho na piscina infantil do baldão aqui o famoso baldão hein vamos ver Gustolino se você tem coragem hein de tomar o baldão hein fica debaixo do baldão fica de novo vamos ver corre o Arturzinho vamos ver se vai dar tempo hein vamos ver se vai dar tempo hein e tá vindo o Arturzinho o baldio tá quase virando o Arturzinho tá chegando é agora vamos lá hein vai virar um dois três e virou o que que é isso o Gustolino do Brasil ó o Gustolino ajudou ali a pegar bola hein ó é o Gustolino e você ajudou a resgatar a bola o solinho foi isso o balde ficou preso lá eu fiquei com dó o balde preso lá não tava descendo assim caiu vamos nessa o Gustolino e agora nós estamos onde nós estamos no outro resort a gente tava no Jardim de Jurema agora nós estamos no Lago de Jurema visitando aqui nós estamos nos Lagos de Jurema é isso mesmo Arturzinho e você sabe porquê que chama Lagos de Jurema é porque aqui é a famosa por ter lagos como ali que eu sei que tem um lago gigante tem e mais tarde a gente vai filmar umas garças pousando perto do lago é um fenômeno lindo que acontece aqui no Termas sabia Augusto você é super famoso inclusive não sei Augusto outra coisa que eu descobri é que tem aqui uns carrinhos elétricos dá uma olhada olha só olha que interessante os carros elétricos aqui diretamente de Lagos de Jurema agora do outro lado do resort hein Gustolino gente tem até um Jeep olha lá 100% elétrico hein tudo elétrico tudo elétrico hein não tem nada combustível será que pode dirigir Augusto? acho que pode né pode né pode só maiores de 18 anos nesses veículos aqui olha só pessoal chegando aqui a recepção lagos de Jurema a recepção por aqui pessoal chegando olha que bonito Augusto Lino e aqui nós estamos chegando no pedalinho hein vamos ver se a gente pode andar no pedalinho olha lá que lindo hein olha só e é um lago para pesca inclusive viu Augusto Lino tem tilápia tem matrinchã e outros peixes até o dourado tem aqui viu nossa eu pensei que era só um lago de pedalinho pode pescar pode pescar olha que legal hein Augusto Lino olha só esse pássaro impressionante olha só parece de mentira mas ele é de verdade ó ele é eu acho que é o pássaro que faz a peça ó ele é muito bonito muito bonito ó impressionante hein olha lá ó impressionante ó viu vamos ver como é que faz para a gente andar vamos lá ver e aqui Gusto Lino e a turzeira explorando o Juremas águas quentes no lagos de Jurema né Augusto Lino nós estamos do lado do lagos é isso né que você estava explicando né gente a gente tentou pescar mas também não deu certo agora a gente vai adiantar pegar frutinha e jogar para um lago ver se vem o peixe é né vamos ali mostrar o outro lago para o pessoal esse lado aqui é bem legal também né Augusto é bem grande bem arborizado né tem muita coisa para fazer também e aqui é o teatro principal né Gusto Lino onde tem as atrações ali né se você quiser se você tem um filho quer aquele brinque vai lá você pode adiantar mais com ele tem até um parquinho ali também viu Gusto Lino olha só muito bonito Gusto Lino agora você vai tratar dos peixes é isso mesmo vamos jogar pitanguinha então joga pitanga lá aqui ó Arthurzinho e Gusto Lino do Brasil vão alimentar os peixes né vamos jogar lá olha que lago lindo hein aqui está o Arthurzinho vai lá Arthurzinho joga uma pitanga aí vamos ver se o peixe aparece deixa eu ver se o peixe aparece vamos ver se o peixe aparece nada quem nada é o peixe não é Arthurzinho joga Gusto Lino vamos ver se a gente consegue captar o momento em que o peixe come a isca nada 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 viu Gusto Lino Gusto Lino e agora nós chegamos aqui nas piscinas do Lagos né incrívelmente num lugar que se chama Lagos não tem só Lagos tem piscinas também vamos ver olha só tem um chapariz lá no meio tem olha só aqui é o lado o lado do Lagos de Jurema olha só bem gostoso também pessoal aqui jogando um um vôlei aquático é isso Gusto Lino não lembro mais o nome disso aí biribol aqui uma baleia para a turma em formato escorregador para as crianças brincarem olha só que legal Gusto Lino explorando aqui um lugarzinho que tem uns brinquedos ali para as crianças acabei de ir por lá é um colocadorzinho para entrar com a água nós também vamos para rodar isso aí olha só aqui o chapariz mais uma das piscinas todas aquecidas por aqui isso aí Gusto Lino aqui também é famoso pelo banho de lama é isso não é? dá uma olhadinha aqui ó bosque da lama negra e o Arthurzinho encontrou até um gato dormindo aqui ó olha lá gatinho está dormindo está meio assustado com o Gusto Lino olha só hein vazou o gatinho ficou com medo das crianças hein e aqui nós vamos passar pela lama negra bem famoso aqui a lama negra bem famoso aqui no Termas né Gusto Lino o pessoal vem passa a lama diz que tem sais minerais nessa lama faz bem para a esfoliação da pele e tudo mais né e aqui nós estamos dentro da floresta hein olha só na floresta tem mais um gato é o mesmo eu acho viu Gusto Lino eu acho que é por aqui Gusto Lino por essa trilha mais fechadinha aqui ó por aqui ó vamos lá o gato por que ele fica nesse bosque porque ele está seguindo seu instinto o tigre fica na floresta ele é o tigre doméstico olha lá dá para domesticar tigre não vamos ver hein o que nós temos aqui Gusto Lino aqui já acabou o banho de lama mas só para o pessoal ter uma ideia passa a lama espera secar depois toma um banho e fica dentro do ofurô né tem um ofurô aqui de água natural aquecida é 39 graus diretamente da natureza olha só aqui tem uma placa inclusive ó mostrando ó ponte ó olha aí e ali o rio né Gusto Lino olha lá Gusto Lino e aqui é o ofurô onde a gente estava falando que as pessoas entram depois do banho de lama tem dois esse daqui e um lá atrás é né olha só muito legal agora a gente vai lá ver as garças pousando né vamos lá vamos fazer essa imagem maravilhosa e encerrar nosso vídeo de hoje a gente prometeu que até agora vai ter vamos lá então vamos pegar em direção partindo aqui as garças começando a chegar nesse lugar lindo e maravilhoso olha só que bonito as garças começando a chegar agora vamos fazer a filmagem do pouso das garças hein vamos ver se a gente consegue pegar olha que lago bonito daqui a pouquinho as garças vão chegar por aqui olha só um lugar maravilhoso hein e o trenzinho da alegria diretamente do Termas de Jurema hein olha só e aqui as garças começando a chegar hein vamos ver o pouso da garça olha só começando a chegar as garças pousando por aqui ó ó We are talking away We are talking But I don't know what I to say I'll say it anyway Today's another day If I knew Shying away I'm coming for your love okay Take on me Take on me Take me on Take on me I'll be gone Gostolino, e por aqui nós vamos nos despedindo do Termas de Juremas, né? Como a gente prometeu, o Pouso da Gárcia, né, Gostolino? Manda um abraço para todo mundo e dá um tchau para a galera, Gostolino? Tchau! It's no better to be safe than sorry Take on me Take on me Take me on Take on me I'll be gone In a day or two I'll be gone I'll be gone I'll be gone